Ah, aqui o Jai está B, voltando para a draba. E aí? Ah. Tem raiz, Jai. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Sai, sai no... Mano, eu saquei com o pistol. Mano, não estou conseguindo nada. Tem uma Jete de madeira, tem uma Jete de madeira. Estou contigo, Razer. Tem mais de meio, mais de meio. Junta B, junta B, junta B. Está correndo, parece. Está correndo. Está na base dele, o outro. Boa. Vai cair da oficina. Ai, ai, ai. Ninho, ninho, ninho. Ninho, ninho. Ninho, ninho. Pera, onde tem? Eu já vi isso aí no YouTube. Agora eu vou errar só porque você falou, porra. Eu já vi isso aí no YouTube. Não dá para copiar, é programinha, porra. Eu vi a Jete, estou... Estou com veneno. 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 Tomei pre-file Um inimigo permanece Clove virou também base, base eu acho Meio Um inimigo Tem que passar pra ele O inimigo permanece Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo Tentei pra acerte aí Meu Deus Fui, fora, fora, fora Tá fora Tô invarado Vem cá agora Tô chupado, não tô fazendo nada. Tô chupado, não tô fazendo nada. Tô chupado, chupado. Tô chupado, chupado. mesmo que você mate ele vai voltar a B e aí a a a a a a a O que vai acabar? Meio! Seu, tá seu. Tchau, se eu não me engano. Oh, meu Deus. Não! Apso, não esquece. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Você fica apiando. Você vai. Não pique. Olhos abaixo. Um inimigo restaindo. Tá aqui no metal. Ele fez silencio agora, mas eu vi ele caindo. Aí, tem. É isso. Dois cordas, dois cordas, dois cordas. Dois cordas e um alley. Vai, dois, vai, dois. Um inimigo restaindo. Um inimigo restaindo. Um inimigo restaindo. Eu tenho o spike. Boa. Um inimigo restaindo. Goto. Tazo, tazo. Boa. Um inimigo restaindo. 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 Detente. Não, cuidado. Não entrou bem, não. Não entrou bem, não. Sai vindo. A gente tá saindo aí. Louco. Espera. �v까요? Você não durou heelu de mim, dog?